Antes de 1960, Dubai era apenas um deserto, mas o Emir de Dubai mudou sua face. O Sheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum é o Emir de Dubai. Ele transformou Dubai em uma das melhores cidades do mundo. O que o senhor está tentando fazer aqui? Quer que este lugar seja o quê? Quero que seja o número um. Não da região, mas do mundo. O que quer dizer número um do mundo? Em todos os aspectos, ensino superior, saúde, moradia. Simplesmente criar o mais elevado padrão de vida para o meu povo. Dubai ficou tão famosa que a maioria das pessoas ao redor do mundo pensa nela como um país. Mas não é um estado. É apenas uma cidade nos Emirados Árabes Unidos. Uma cidade que era um deserto. Uma cidade que era um deserto. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto